Boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí, como foi o seu começo no mercado financeiro, ou melhor, como começar no mercado financeiro. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Billion Trade Academy, muito bem-vindo, meu camarada. Tudo bem? Hoje, eu estou aguardando aí um pouquinho, o pessoal vem chegando. Fala, do Viver de Forex, beleza? É um camarada que tem um canal que fala há bastante tempo já sobre operações automatizadas. A gente fez contato recente, eu comecei a conhecer um pouco mais do trabalho dele e me interessei. Quem está aqui sabe, já que eu tenho ali algumas ressalvas, mas eu fiquei curioso e eu queria trazer alguém que entendesse de verdade para poder falar com vocês também sobre isso. Então, o objetivo hoje é vocês conhecerem o Júlio, conhecerem como foi a história dele por trás do mercado, por que que ele veio no mercado e por que que hoje ele opta por operações automatizadas e aí toda a trajetória até quando que ele resolveu começar a automatizar. E ele vai falar um pouco sobre o processo de automatização dele, vai falar um pouco sobre o trabalho dele no YouTube. Hoje ele opera na parte da manhã e opera na parte da noite também. A gente estava conversando um pouquinho agora sobre isso. Então, deixa eu trazer ele aqui para falar com vocês. Boa noite, Júlio, tudo bem? Meu camarada, seja muitíssimo bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo, pessoal. Boa noite a todos aí. Quem estiver no chat aí, só me dá um feedback sobre o som do Júlio, se está tudo ok, porque eu não consigo ter o retorno aqui. Pode falar, Júlio, deixa só ver se a galera que está no chat aí me dá um retorno sobre o som. Para mim está ok aqui, vamos ver se está chegando para eles lá também. Primeiro, agradecer o Rodrigo aí, uma pessoa que conheci há pouco tempo aí, já vi que é um cara maneiro aí, muito, muito legal e agradeço ele por essa oportunidade de vir falar um pouco aqui da minha história, né? Falar um pouco aí no canal dele e posteriormente, né? Vou convidar ele também para ir lá no meu canal também. Bom, eu acredito que o som está tudo ok, né? A galera já está dizendo aí que está legal sim, beleza. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Me chamo Júlio César, eu sou especialista, hoje eu posso dizer, com propriedade em estratégias automatizadas, né? Os famosos robôs de negociações. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Viver de Fórex, eu estou nesse mercado aí já desde 2016, né? Final de 2015, mais ou menos, início de 2016 e hoje eu opero só de forma automatizada. Eu tenho as lives que eu estou fazendo agora de forma manual, porém, né? Nas minhas estratégias reais, né? Principais, somente eu opero com robô. E eu vou contar minha trajetória aí, né? O Rodrigo se permite aí, vou contar... Claro, claro, claro. Eu também quero saber como é que foi esse começo. Vamos lá, então, como é que começou no mercado e tudo mais. Bom, lá no final de 2015, mais ou menos, início de 2016, eu estava com dinheiro sobrando, né? Então, pensei comigo, pô, vou pegar e vou investir esse dinheiro. Botei na cabeça que eu queria comprar ações da Petrobras, mas não fazia a mínima ideia, nunca tinha ouvido falar nada. O que eu achava, né? Eu achava que eu tinha que ligar para o gerente do banco, para ele comprar as ações para mim. Não tinha noção nenhuma, tanto que eu achava que uma ação da Petrobras custava, tipo, 10 mil reais, sabe? Esse é o meu nível de pensamento, né? Aí fui pesquisar na internet e eu descobri que era tudo online. Você criava uma conta numa corretora e tudo mais ali, e você podia comprar tudo você mesmo. Não precisava falar com o gerente do banco e tudo mais. Pô, e daí, legal, abri uma conta lá na corretora e tudo mais ali. Aí me deparei com o Home Broker, que é só aqueles números piscando na tela e tudo mais. Bem difícil. Não sabia nada de gráfico, nada. Aí vi as ações da Petrobras lá, daí eu descobri que a ação da Petrobras, na época, era bem aquela, o auge da crise lá do mandado da Dilma, se lembra? Que as ações da Petrobras chegaram a valer bem baixo. Acho que, se eu não me engano, chegou a valer 4 reais as ações da Petrobras lá na época. Estava bem baixinho na época lá, né? As ações. Eu descobri, pô, é bem baixinho e tal. Aí botei 300 reais lá na corretora e fui comprar as ações da... Daí pesquisei lá como é que faz, né? Eles têm os vídeos que mostram como é que faz para boletá-la, para comprar e tudo mais. Isso tudo no Home Broker. Só aqueles números piscando na tela aí, Petrobras, Ambev e aquelas coisas todas lá. Pô, comprei lá com uns 300 reais, deu para comprar várias ações da Petrobras, né? Beleza. Comprei a ação ali, esperei um tempinho, né? Ficava oscilando ali, olhando o número lá e tal. Depois de alguns minutos ou algumas horas, não sei o que lá, se valorizou. Daí eu ganhei um pouquinho, né? Daí eu fiz um cálculo comigo, né? Bom, ganhei alguns centavos aqui. Se eu tivesse investido 40 mil, eu tinha ganhado já uns 400 reais. Pô, fiquei maravilhado, né? Pô, show de bola. Aí, beleza. Terminou o pregão, o pregão fechou lá e tal. Fui dormir, né? Com lucro, né? Aí, qual que é a minha surpresa? No dia seguinte, eu acordei e fui lá dar uma olhada lá, quando o pregão abriu novamente, menos 10 reais. Tipo assim, eu tive prejuízo, né? Fui dormir com lucro e acordei com prejuízo. Por quê? Só a taxa de corretagem era 10 reais. Então, por mais que eu tivesse um lucrinho ali, alguns centavos, o saldo era muito baixo, então a corretagem comeu todo o lucro, né? A corretagem era fixa, então eu pensei, bom, se eu tivesse 40 mil, ia ser o mesmo valor de 10 reais a taxa, ok, então precisa ter muito valor. Eu pensei, né? Ah, fiquei aquilo na cabeça, pô, infelizmente isso aí tem que ter muita grana e tal. Aí, nesse meio tempo aí, já tinha passado, fiquei estudando, estudando, aí descobri um tal do mini índice. Bem nessa época que eu pensei que precisava ter muito dinheiro. Pô, mini índice, você trabalhar alavancado, não precisa ter muito, você com pouco dinheiro pode fazer muito dinheiro, né? Entre aspas, né? Pode. Aí, fuçando lá na corretora, eu descobri o gráfico. Até então, já tinha passado uns dias ali, não sabia de gráfico. Aí, procurei na internet, já vi uns caras operando dentro da plataforma, olhando o próprio gráfico e operando dentro do gráfico. Que nem a gente opera hoje, por exemplo, no MetaTrader. E daí eu descobri que existia uma análise gráfica, que você podia estudar aquele gráfico e você poderia saber os momentos certos de comprar, de vender. Pô, achei maravilhoso, né? Aí, descobri o MetaTrader, o MetaTrader 5, né? Na bolsa, que podia abrir uma conta demo. Ou seja, podia... Que era barato, né? Porque naquela época o profit era bem carinho, né? Que eu lembro que... Sim, não, é o MetaTrader, né? Grátis ali, tudo mais ali e tal. Pô, podia abrir a conta demo e nesse meio tempo aí eu fiquei estudando, né? Pô, daí eu comecei a estudar de tudo, né? Ondas de Elliot, Fibonacci, Price Action, LTA, LTB. Estava dominando tudo ali, né? Daí, pô, abri a conta demo lá. Cara, nos primeiros dias que eu fiquei na conta demo ali, eu ganhei dinheiro. Daí, pô, pensei, pô, show de bola. Vou pra conta real, né? Depostei lá na corretora R$2.800,00. Comecei, cara, na mesma tarde, no primeiro dia, eu já perdi R$800,00. Pup, parei tudo já e... Não, vou sacar esse dinheiro aqui, cara. Isso aí já tinha passado um tempo já estudando e tal, né? Não, não, isso aí é difícil. Pô, mas como assim? Na conta demo eu ganhei, na conta real não e... Beleza. Saquei o dinheiro ali e tal. Aí, nisso, já tinha passado um tempinho ali, sei lá, talvez um mês. É muito tempo, né? Pro cara lembrar certinho as coisas. Mas já tinha passado um certo tempo, já tinha estudado bastante. E eu vi que eu já tinha visto algum vídeo sobre Forex, né? Tinha passado já por mim, mas eu não dei muita importância porque era coisa internacional, tinha que enviar dinheiro pra fora do Brasil, então, né? Passou desapercebido pra mim. Mas daí, como eu já tinha perdido ali no Menins, tinha parado, eu pensei, pô, vou dar uma atenção pra esse tal do Forex aí, né? Aí eu falei, ah, comecei a pesquisar e tal. Aí eu vi que o Forex podia também abrir uma conta demo que era rapidinho e tal. E daí, era 24 horas por dia, trabalhava em dólar. E daí, pô, achei muito maneiro, né? Fui lá, baixei a conta demo, comecei e tal. Abri uma conta lá fora, daí enviei os documentos, aprovei e tal. E isso já passando o tempo estudando, estudando, estudando. E daí tá, o que acontece, né? Eu botava 50 dólares, puf, perdi tudo num dia. Depois tava 100, perdi tudo num dia. Por quê? Minha cabeça era ainda muito louca. Aquela de querer fazer, tipo, 50%. Achava que ia depostar 50, ia fazer 50 no dia. Ia fazer 50. Eu achei que tu tinha começado direto no Forex. Até foi bom a gente não ter falado antes. Então, tu começou na B3 mesmo, começou lá em ações. Foi pro índice, que é a cachaça do pessoal do mercado, né, cara? O índice é... Exatamente. Cara, eu até considero que eu comecei, assim, no lugar certo. Porque eu não comecei, por exemplo, em opções binárias, que daí não tem nada a ver com o mercado, sabe? Eu comecei em opções binárias. É, eu já comecei... Olha só, eu comecei com a mente certa porque eu tinha um dinheiro e eu quis investir. Não é? Eu não tenho dinheiro, eu vou entrar no mercado pra fazer dinheiro, sabe? Por isso que eu entrei, eu acho que cabeça certa. E até hoje eu nunca perdi, assim, dinheiros exorbitantes, sabe? Ah, perdi 50 mil, 40... Não. Cara, foi tudo dinheirinho pequeno, assim, 50 dólares, 800 reais lá na B3 naquele dia. Com dinheiros pequenos, assim, nada que nunca me machucou, sabe? Nunca botei, assim, muito... Não, ia sempre testando, sabe? 50 dólares, 100 dólares e tal. Aí, beleza. Foi lá, comecei a estudar e tal. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo, seja alguns meses depois, eu me deparei com o backtest. Pô, o que é o install do backtest, né? Backtest é tu pegar, desenvolver uma estratégia e fazer uma simulação dela no passado. Pra ver se ela funciona ou não. Então, pô, achei maravilhoso, né? Pô, tem uma estratégia aqui, eu vou poder voltar no passado e testar. Aí foi onde que eu me deparei que as estratégias que eu tava aplicando, LTA, LTP, linha de tendência, eu não conseguiria fazer um backtest preciso. Porque era muito pelo feeling. Por exemplo, se é um... Muito subjetivo, né? É, muito subjetivo. Uma estrela cadente, por exemplo. Tem a estrela cadente ali, tem o pavio. Pô, mas o que é uma estrela cadente? Às vezes tu vai ficar na dúvida. Pô, será que é uma estrela cadente? Será que não é? Aí se tu voltar ao backtest, no backtest tu faz esse viés. Ah, não, aqui eu não teria entrado. Mas na hora, às vezes, tu teria entrado. Então, assim, não era algo muito objetivo. Então, eu pensei, pô, dessa maneira aí, então, não tem como fazer o backtest. Aí eu fui me aprofundando e eu pensei, pô, será que não tem como eu desenvolver uma estratégia aqui bem objetiva? Que eu consigo voltar e realmente, né? Testar ela, né? Aí eu descobri as estratégias objetivas, né? Que um robô nada mais é do que uma estratégia objetiva. Porque o robô, ele não fica na dúvida. O robô é sim ou não. Daí eu comecei a partir para essa linha. Pô, desenvolvei bastante estratégias ali. E tu já, só para eu entender aqui, mas tu já manjava da parte de programação? Tu começou a estudar isso para poder desenvolver? Cara, eu já manjava porque, assim, eu trabalhei a minha vida inteira com sites. Já trabalhava com PHP, HTML e tudo mais. Então, assim, eu já tinha as manhas da programação e tal. Só que a MQL é uma linguagem totalmente diferente, né? E tudo mais, né? Enfim, vamos chegar lá também. Daí assim, ó. Daí eu, voltando ali para os backtest e tal. Aí o que acontece? Pô, vou tentar desenvolver uma estratégia objetiva aqui. Daí eu pensei, pô. Ah, se o preço tocar na máxima do dia anterior, eu vou vender com... Na máxima do dia anterior, eu vou vender porque a máxima do dia anterior é um valor exato, né? Não resta dúvida, sabe? Então, batendo aquele valor lá, eu vendo com alvo de 200 e stop de 200, por exemplo. E se tocar na mínima, eu compro com alvo de 200 e stop de 200. Aí isso eu consigo voltar quantas vezes foram no passado e cada dia fazer isso aí. Pegar a máxima do dia e tal. E assim eu consigo. Aí eu percebi que a estratégia não funciona, né? Tipo, seria muito difícil encontrar uma estratégia realmente eficiente, sabe? Aí eu fui caçando, caçando. Por exemplo, eu peguei algumas estratégias aí da internet. Ah, passou do RSI, acima de 70 vende. Também com alvo ali, abaixo de 30 compra. Cara, ao fazer o backtest, o próprio backtest já me dizia que isso aí não funcionava, sabe? Então, assim, pô, seria muito difícil. Daí nem isso eu fiquei, cara, muito tempo. Tudo quanto é tipo de indicador, aqueles indicadores de setinha que repintava. E daí não funcionava no backtest. Regra de coloração. Isso. No backtest não repintava. E na conta real eu repintava. Meu, era uma loucura, sabe? Daí tá. Isso passou meses já e tal. Até que eu descobri um padrão. Esse padrão ali, eu comecei a fazer o backtest e vi, opa, aqui tem algo a ser explorado. E ali foi que eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Cara, eu levei ali vários meses, né? Fazendo muitos backtests. Cada vez voltando mais tempo no passado. Aí eu descobri que podia no Forex voltar muito tempo no passado, né? Diferente da B3. No Forex a gente consegue voltar até 2003 com o histórico real de preço. A gente baixa o histórico da Ducascope, né? Que é a referência do histórico nosso. Então, assim, cada vez que eu ia voltando no passado, eu ficava cada vez mais confiante. Porque eu via que a estratégia realmente funcionava, sabe? Claro que às vezes passava por um período de drawdown e tudo mais. E eu, no caso, fui lapidando a estratégia. Aí essa estratégia é que eu uso até hoje. Desde agosto de 2017. Eu desenvolvi ela... Então tem muito tempo, assim, bastante tempo, né? Pra ficar... Sim, bastante tempo, cara. Completei agora, em agosto, seis anos, cara. Depois que eu desenvolvi minha estratégia lá, cara, nunca mais quebrei. Eu venho, daí, trabalhando com juros compostos, né? Acumulando capital desde então, né? Daí, assim, ó. Quando eu desenvolvi a minha estratégia lá, eu comecei a aplicar ela. Só que daí, nesse meio tempo ali, eu já não tinha mais tanta grana. Aí o que acontece? Eu esperei um tempo, até ter um capital suficiente, legalzinho, pra começar. Daí, em agosto de 2017, eu comecei assim pra valer. Mas a estratégia já tava sendo desenvolvida antes. Aí o que acontece? Nos primeiros anos, olha só, eu operava a minha estratégia de forma manual. Ela já era objetiva, já era passível de transformar ela em um robô. Mas eu ainda operava de forma manual. Daí até desenvolvemos aí um robô semi-automático, que daí era um auxiliar, né? Daí era bem legal, porque a minha estratégia, de vez em quando, varre à noite. Daí, pô, eu não vou ficar a noite inteira ali acordada. Aí chegar a um certo ponto que saía fora do padrão, tinha que ter um robôzinho ali pra cancelar a ordem pendente, por exemplo. Então, eu trabalhava com esse robô pendente, mas ainda não era 100% automático. Então, eu fiquei durante, assim, uns dois anos operando dessa forma aí. Aí depois, foi convertida a minha estratégia pra um robô 100% automático. Quando converteu pra um robô, cara, daí foi maravilhoso. Porque daí com o robô eu consegui fazer testes muito mais rápidos, eu consegui aprimorar a estratégia. E daí, esse robô eu uso até hoje em contas reais, né? Desenvolvendo aí a minha estratégia. Então, essa é a minha trajetória. Cara, hoje eu opero exclusivamente com robô, justamente porque eu gosto de ter uns dados estatísticos muito precisos. Eu não gosto de saber... Eu quero saber certinho onde que eu tô pisando, sabe? Pô, tem que ter uma estratégia que passa ali em todos os testes de robustez e tudo mais. Então, essa é a história aí pelo qual eu hoje opero com robô, sabe? E assim, quando tu operava manual ainda? Não sei se tu lembra, porque tu já tá aí, pô, seis anos operando por isso que eu tinha automatizado. Tu sentia muito esse peso do momento de tomar a decisão ali, de fazer a entrada? Tu sentia ainda ansioso? Acho que sim, até porque você tava muito no começo ali, né? Sim. É assim, ó. Como eu já tinha bastante backtest da minha estratégia, então, começava o novo dia, eu já sabia exatamente quais eram os pares que estavam no padrão pra eu armar minhas ordens pendentes. Eu nunca trabalhei com ordens a mercado. Eu sempre trabalhei com ordens pendentes. Por exemplo, o preço tá aqui, né? Ele tá subindo. Eu vou deixar aqui, por exemplo, um sell limit. A hora que o preço bater aqui, eu quero que caia com um stopzinho lá em cima e tudo mais. Sempre com stop loss, né? Nunca fazendo preço médio, martingales, coisa assim. Sempre com alvos bem definidos. Isso é importante, isso é importante. É, então assim, pra mim foi tranquilo, cara, porque eu já tinha muito backtest por trás. Claro que lá no começo, meus backtests ainda eram muito primitivos, digamos assim, porque era só dois anos de backtest. Aí depois, quando eu passava por um período de drawdown, por exemplo, tava ali ganhando, ganhando, aí, pô, passava, fechava um mês negativo, por exemplo, aí já acendia o alerta. Eu voltava, pô, vou lá testar a estratégia de novo, já posso se sentir mais confiante. Daí, voltava mais tempo no passado, tipo, cinco anos. Aí, pá, ficava lá um tempão, até ter outro drawdown, voltava mais tempo. E assim vai indo. A gente vai cada vez aprimorando mais a estratégia. Então, hoje, eu já me sinto muito confiante. Eu, assim, eu não lembro quando foi a última vez que eu interferi em uma estratégia do meu robô. Ah, com medo, tá chegando ali perto do alvo, daí começa a reverter. Ah, vou lá fechar pra garantir. Cara, isso deve ter... A última vez que eu fiz isso, acho que foi lá em 2018, por aí, meus amigos. Então, praticamente, tu faz o teu estudo, mas tu não fica ali sentado olhando o gráfico. Não, não, não. A única minha preocupação hoje é olhar o servidor pra ver se o robô tá online, porque a gente contrata um VPS, porque é um computador na nuvem que fica 24 horas ligado. Então, não precisa o meu computador estar ligado. Fica com o computador lá na nuvem, fazendo as operações. Então, a minha preocupação é só ficar olhando, porque às vezes pode cair o VPS, por exemplo. E a outra preocupação, né? Pô, Júlio, se cai o VPS, o que acontece? Não acontece nada, porque quando o meu robô lança as ordens pendentes, ele já lança com o stop e já lança com o take. Ou já lança com o take, já lança com o stop, dependendo da operação, né? Então, mesmo que o servidor cair, o MetaTrader fechar, por exemplo, aquelas ordens, elas estão no servidor da corretora. O MetaTrader funciona assim. Sim, sim. Ah, não vai ter algumas funções, como, por exemplo, botar no break. Porque tem que estar o robôzinho ligado. Mas, assim, são coisas, detalhes que não fazem diferença na estratégia, sabe? Depois ainda eu posso até falar um pouco mais sobre os testes de robustez e dar uma parte mais técnica daí, né? Não, assim, eu perguntei mesmo mais para uma questão de interesse, porque eu acho que é o que pega todo mundo ali no começo, e que muita gente acaba buscando... Tem duas coisas, né? Do meu ponto de vista, que leva o cara a buscar uma automatização. Um cara, falta ali um domínio emocional, o cara pode acabar ficando nervoso ou dando os primeiros passos, ou está estudando pouco, está inseguro. Um erro comum é o camarada querer operar muito grande, daí isso gera esse nervoso mesmo no cara, querer fazer, botar 50 dólares e fazer 50 dólares no dia, né? É. Isso aí é um erro comum da galera. Então, assim, uma outra coisa é o cara que não tem tempo. Por isso que eu perguntei se tu passa tempo na frente do computador ou tal, sem ter necessidade. Porque também é uma coisa que chega muito a mim, a galera... Pô, Rodrigo, eu queria uma automatização, eu queria... Ninguém fala automatização, né, Júlia? A galera fala o seguinte, eu queria um robô de graça que operasse o Forex. Que é o termo que todo mundo usa, né? Eu faço em cara, isso não existe. E se tiver lá no MQL, se tu olhar lá no site da MQL, tiver lá robô de graça, tu pode ter certeza que ele não funciona, que ninguém vai desenvolver nada de graça. Ninguém vai passar... Com certeza. Tem anos desenvolvendo uma coisa pra não cobrar por isso. E é o camarada que não tem tempo. Por isso que eu perguntei se você costuma passar muito desse tempo ou não. Tipo assim, ele... O próprio robô identifica ali o que seria o teu padrão ou você ainda precisa armar as ordens? Você precisa armar... Show. Não, hoje ele é 100% automático. Ele não tem intervenção nenhuma humana. Porém, eu trabalho com limites. Hoje eu tenho limite entre 25% e 30% de drawdown, de rebaixamento. Caso acontecer esse drawdown, eu paro tudo e vou investigar. Pra ver, opa, o que aconteceu? Será que o mercado mudou? Será que precisa remover um par? Será que precisa mudar alguma coisa na estratégia? Então assim, eu tenho limite, que é o limite de drawdown. Porém, enquanto que não chega a esse limite, às vezes pode levar anos, às vezes pode não acontecer, eu não faço nada. Não, mas esse limite de drawdown é mensal ou é tipo assim, não? Não, é global daí. É global. Global. Eu nunca tive um drawdown tão alto em um único mês. Então assim, a chance disso acontecer é praticamente nula porque meu robô abre poucas operações. Ele arrisca mais ou menos em torno de 1% por operação. Então assim, eu não vou... Hoje meu capital, por exemplo, vamos supor que hoje eu estou com mais 10% no mês ou mais 5% ou mais 3%. Não corro o risco de amanhã eu estou com menos 10%. Sabe, isso aí não acontece. Ah, entendi. O que acontece? A maioria dos robôs que tem na internet por aí, eles insistem em fazer o que eu chamo de mais do mesmo. Sem stop loss, preço médio, martingale. Ou seja, lutando contra o mercado. Esses robôs sim, eles ganham, ganham, tem aquela curva de crescimento em linha reta. Esses que tem crescimento em curva em linha reta, cara, eles perdem 90%, 100%, 80% em um único dia. A hora que o mercado vai contra, eles quebram. O meu robô não. O meu robô, assim, para nós atingir 30% de drawdown, cara, nós temos que estar em uma fase ruim. Tipo, ficar perdendo 3, 4, 5 meses seguido. Para daí chegar. Ou seja, dá tempo para nós agir. Então, assim, por isso que hoje eu trabalho com esse limite. Então, assim, não tem interferência nenhuma nesse meio tempo aí. A única preocupação é só ficar de olho para ver se ele está online. Se ele está online. Não existe interferência. Beleza. Não, é mais um... Não sei, cara, Billions 3 de Academy. Depois explica um pouco sobre a ilusão de mesa proprietária. Você já falou sobre isso? Você fala sobre isso, Júlio? Cara, eu fiz um... Muita gente me pergunta sobre isso. E eu fiz um estudo muito aprofundado. Um dia ainda vou trazer aí no meu canal. A galera está muito pedindo esse tema aí. Olhei ali os backtests. O que acontece, cara? Eles botam aqueles limites de metas lá. que é justamente para o cara não passar. Porque o business deles, o negócio deles, é ganhar com a comissão ali. Então, assim, é muito difícil. Dependendo da mesa, às vezes pode até ser um pouco mais factível de passar. Aí tem que avaliar muito a mesa. As mesas de fora, que você coloca umas metas ali bem difíceis. Então, assim, você até consegue passar, mas é mais difícil, sabe? Tem que avaliar certinho a linha. Entendi. É só um ponto de vista. Achei que você tinha uma observação assim, uma coisa mais factível e tal, mas é legal. Não, é só que é difícil, né? É só que é difícil. É. Não, é difícil realmente isso aí. É igual fazer as operações, né? Também é difícil, né? E não tem meio termo, assim. O negócio dos caras é vender plano. Sim, sim. O negócio dos caras é vender plano. Não é você ser um trade bom e os caras ficarem com 10% que vai deixar eles ricos. O negócio dos caras é vender plano, né? Mas aí, eu, cara, eu até trabalho, até agosto eu trabalhava, né? Com a... Não sei se você soube que fechou a MFF. Ah, sim. Fiquei sabendo. Até agosto, quando fechou, final de agosto, setembro. Eu tinha lá duas contas com eles, mas realmente, é assim, depois que eles fecharam, o mercado é uma boa balançada, inclusive. Ficou todo mundo meio que com medo de se arriscar de novo e tal. Então, o mercado está se estabelecendo. Ó, o Ricardo Basso falou, o Júlio é o cara, JCA vai ser minha aposentadoria. Provavelmente a galera que vem lá do teu canal. É, com certeza. E aí... O Ricardo é... Show de bola. O Billion, ó, amigo meu aí também, o Alex. Legal. Conheço a galera aí. E aí, você quer mostrar um pouco de... Não sei se você está preparado aí, você quer mostrar um pouco de como funciona o robô, a parte da automatização? Eu posso dar uma mostrada aí? É, não precisa mostrar o segredo, né? Não precisa mostrar... Não, não, com certeza. ... o contrato das cortinas ali. Não, não, isso aí... Tranquilo, Rodrigo. Isso aí, nessa questão aí, eu fico bem reservado, né? Nessa parte aí. Não, eu posso mostrar aqui para a galera, se a galera quiser ver, uns resultados de backtest aí. É legal. Eu realmente... Eu acho que... Também nunca te mostrei, né, Rodrigo? Vou te mostrar ali, cara. Isso, isso. Eu vou operando desde 2003 até 2021, que é o histórico que eu tenho naquele MetaTrader ali. para você ver como é que funciona, né? Lembrando, né, pessoal, que resultado de backtest, se você não sabe o que está fazendo, você consegue construir um resultado de backtest perfeito. Eu poderia vir aqui no Rodrigo e mostrar um resultado excepcional. Muito mais excepcional do que esse eu vou mostrar aí para vocês. Só que não é real. Esse resultado que eu estou mostrando ali é resultado baseado em testes de robustez. Então, eu vou... Posso até me aprofundar, né, nessa questão aí, se o Rodrigo me permitir. Um pouquinho mais... Claro, claro. Na verdade, eu estou interessado como usuário, porque... Eu vou te falar, né, que a galera que opera comigo já com certeza já ouviu falar muito de automatização e tal, que não funciona. Porque eu também, sinceramente, nunca tinha conversado com alguém mais a fundo. A pessoa que eu conhecia, que era referência de automatização, eu te falei quem era, né? Você mostrou o robô dele quebrado lá. Não, faz demais do mesmo, né? É isso. Então, assim, era o cara que eu tinha como referência, era o que eu conhecia, mas poder estar conversando com você é bom, porque eu tiro até dúvidas minhas mesmo sobre esse processo. Você pode ir apresentar ali, pode compartilhar a tela que eu... Beleza, vou compartilhar a minha tela aqui, então. Compartilhar a tela, janela... Beleza, me diz aí se vocês estão vendo a minha tela aí. Então, eu só não sei se a gente não vai ficar em cima, deixa eu... Tá, vou esperar um pouquinho ali. Eu acho que é melhor, eu vou colocar a gente para cima aqui. Ah, dá para alterar ali? É, pode só um pouquinho ali para eu botar na parte cinza ali, vai ficar legal, daí. Deixa eu só... Eu quero ver se vai dar para usar o meu programinha aqui, só um momento. Eu quero ver se... Fazer um... Pronto, agora a gente tem acesso à visão do... do histórico, né? Que o histórico vai para embaixo, imagino. Isso, não, pode ser assim, show de bola. Aí está perfeito. Tá, beleza. Primeiro de tudo, né, pessoal, deixa eu abrir aqui um gráfico, qualquer aí, que daí eu vou poder fazer certinho o negócio aí que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu botar branco aqui. Aí, beleza. Vou deixar bem fino aqui, porque o objetivo é só mostrar porque eu não consegui usar o meu programinha, aquele programinha que eu... O point lá, sabe, que eu... Ele não funciona porque ele só compartilha a tela aqui, então a galera não vai ver. Então vou fazer desse modo aqui, ó. Mas aí para pegar o lado branco aqui, né, para mostrar o que que seriam os testes de robustez, né? Olha só, pessoal, a gente tem um histórico. Deixa eu só alterar aqui. Esse aqui é o meta-trade de novo aqui. Aqui, ó. A gente tem um histórico, né, pessoal, que ele vai... Vocês estão vendo essa linha ali, né? Deixa eu ver se está pegando... Ah, vou botar um pouco mais para baixo. Aqui, ó. Vamos botar que isso aqui seja um histórico, certo? Vocês já vão entender certinho onde é que eu quero chegar. Ó, temos aqui o final, que é uma linha do tempo, né, pessoal? Aqui o início. Isso aqui, ó, vamos supor que seja o ano de 2003. Tá vermelho ali. Ó, temos ali 2003 e aqui a data atual, né? 2023, certo? Essa aqui é a linha do tempo, que a gente consegue voltar ao histórico. então, a gente tem todo esse histórico desde 2003, ah, desde 2023, a gente consegue voltar até 2023 e simular uma estratégia. O que que a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das pessoas fazem, eles pegam esse histórico completo aqui e eles fazem uma otimização no robô. Ou seja, eles usam aquele dado histórico passado, fazem uma otimização. O que que é uma otimização? É você pegar várias combinações que o MetaTrader consegue fazer ali e pegar um resultado bom. E daí eles pegam aquele resultado e mostram pra você, ó, fiz um resultado de backtest aí e mostrei pra vocês. Só que dali pra frente, ou seja, aplicar na conta real dali pra frente não funciona mais, porque ele funciona só pra aquele período que o cara fez ali. É como se ele funcionasse só pro que já passou. Isso, exatamente. Isso aí é o chamado overfit. Isso aí, cara, as pessoas fazem muito. O que que acontece? Quando a gente vai fazer as otimizações, a gente tem que escolher períodos curtos. Geralmente, né, eu gosto de aplicar menos do que 10% do histórico total. Então, vamos supor que eu tenho um histórico ali de 20 anos, né? Eu vou pegar lá, por exemplo, 2007. Vou pegar em abril de 2007 a agosto de 2007, por exemplo. Alguns meses ali. Nesse período ali, eu vou fazer as otimizações. Eu vou encontrar vários parâmetros ali dentro da minha estratégia. O que que é as otimizações ali? Vamos supor que o meu alvo seja de 1,5 pra 1. Pô, então eu quero testar com 1,2 pra 1, 1,3 pra 1, 1,4 pra 1. Essas aí são as otimizações. Então, se eu fizer isso de forma manual, fica muito ruim. Mas no robô, tu consegue várias combinações, que dá milhões e milhões de combinações, que seria inviável pra fazer de forma manual. Esse é outro dos motivos aí de usar o robô, porque ele é muito bom, né? Então, você consegue fazer isso de forma muito rápida. Então, você escolhe um período muito curto, por exemplo, aqui uns 5 meses. Daí, você vai ter vários resultados ali. Daí, você pega o melhor resultado, pega o resultado mais ou menos do meio, pega o pior resultado que deu ali. Aí, sim, você vai pegar esse histórico e você vai rodar ele desde 2003 até a data atual. Aí, você vai ver se a estratégia funciona ou não. A maioria das estratégias, cara, não passa nesse teste, porque elas vão funcionar só naquele período que foi otimizado. Ou seja, dali pra frente, ela não vai mais funcionar. Se rodar daqui pra frente, ela vai ter queda, né? E se rodar dali pra trás, também vai ter queda. Então, assim, vai ter queda em todos os períodos. Então, passar nesse critério que é o chamado testes de robustez, onde eu foco bastante nesse tema aqui. Pena que não deu pra pegar o meu programinha que eu consegui explicar melhor, mas no meu canal tem muito vídeo focado nesse tema aqui, só sobre testes de robustez. Então, o que acontece? Vamos supor que eu fiz aqui a otimização e otimizei no time frame, por exemplo, M15. O que acontece? Pô, se eu mudar, se a estratégia funciona em M15, ela tem que funcionar em M30, ela tem que funcionar em M5. Então, se você muda o time frame, a estratégia, a maioria das estratégias já quebra. Tanto que lá no meu canal, eu faço bastante backtest dos robôs que a galera me manda e eu aplico esses testes de robustez aí e nenhum robô passa nos meus critérios, porque realmente passar nesses critérios é raríssimo. E aí, meio que... Só pra eu entender, desculpa te interromper. Meio que o robô que funciona, ele deve funcionar ali em qualquer tempo gráfico, seria isso? Vai funcionar no quê? É. Não vou dizer que vai funcionar em todos. Por exemplo, se você tem uma estratégia que funciona em M15, não pega o gráfico mensal ou talvez o semanal, talvez não vai funcionar. Porém, times próximos tem que funcionar. Como se fosse o 5 e o 15 ali. É, tem que funcionar em M30, porque você está fazendo pequenas mudanças, ou seja, você está tentando fazer, estressar a estratégia. Esse é o objetivo do teste de robustez. Você está estressando a estratégia para ver se ela vai continuar performando. Esse é um teste que você tenta simular o futuro, porque o futuro a gente não conhece. Então, a gente testa a estratégia que são esses testes de robustez. Outra coisa, ah, você fez a estratégia para o Euro USD. Cara, esse mesmo parâmetro tem que funcionar no GBP USD, por exemplo. Tem que funcionar, por exemplo, no Euro CAD. Ah, não vai ser tão bom como foi, porque cada parte tem suas peculiaridades. Porém, ela tem que continuar performando. E não é isso que eu vejo nessa estratégia que tem por aí, cara. Ah, o cara manda rodar lá no... tu comprou um robô que o cara diz, não, funciona no GBP USD. Aí tu testa no Euro USD, quebra. Então, significa que ele otimizou lá para o GBP USD. A estratégia não vai funcionar no GBP USD lá para frente. Então, isso aí, são vários e vários testes de Robo 6 que eu faço. Então, assim, o que eu digo? Se eu fosse te mostrar um resultado de backtest falho, cara, é a coisa... Em cinco minutos eu crio um backtest perfeito com qualquer robô, mas aplicando o teste de Robo 6 ele não passa. Cara, eu tenho detalhes e mais detalhes de tipos desse vídeo aí no meu canal, com a galera, se quiser acompanhar lá depois. Legal, legal. Que eu dou detalhes, mas enfim, só mostrei isso aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou usar, por exemplo, assim, vou fazer um backtest aqui do meu robô. Eu acredito que vocês vão estar vendo o resultado aí daqui a pouco. Desde 2003 até 2021. Olha, começou a rodar aqui. Ah, deixa eu botar ali, eu botei apenas abertura de preço, vou botar pontos de controle que ele é um pouquinho mais preciso. Aqui daí são termos técnicos, não é o intuito da live aí, mas só mostrar para vocês o resultado do backtest aí. Está rodando agora desde 2003 até 2021. Vou botar aqui no modo visual para nós darmos uma olhada. Perceba que ali, passou por um período de drawdown, está vendo, um período até relativamente longo ali. Porém, isso aqui é um único par. O meu robô, ele trabalha com vários pares. Então, um par que nesse período ali está ruim, o outro par pode estar bom. Pode estar bom. mas a mescla, que é bom você trabalhar com vários ativos porque você funciona mais como se fosse um head, um head inteligente. Um ano, um par pode não ir muito bem, mas a chance de todos eles ir ruim é pequena. Então, por isso que a gente trabalha com vários pares também, que é como se fosse um portfólio, sabe? Está indo bem, está mandando bem. Sim. E outro, esse backtest aqui é um backtest realista. É aquele backtest que foi feito uma otimização em um período curto e rodado fora do período de otimização. Entendesse? Isso aqui é só um par. Junto a tudo isso em vários pares é exponencial daí. Aí existe programas que juntam. Todos esses detalhes tem lá no meu canal. Terminou o resultado aqui. Perceba que foi uma curva totalmente saudável. Não foi nada de loucura. Foi uma curva ascendente, foi uma progressão ascendente bem saudável. Isso, exatamente. Perceba que tem períodos de drawdown, que é normal, acontece ali, mas tende a performar sempre. Então, todos os testes que eu aplico no meu sistema, vou testar esse padrão aqui no outro par, ele passa. Então, mudar o time frame, por exemplo, aqui eu usei, por exemplo, o M15. Vamos usar o M30, que é o outro par, que é o outro time frame. Cara, você vai ver que o resultado é muito, muito, muito similar com aquele do M15 que a gente fez ali. Isso aí, aplicando em um outro robô, cara, o resultado já seria catastrófico, totalmente aleatório, sabe? Vamos ver aqui, puxando agora em M30. Continua performando, entendesse? Então, todos os testes de robustez foram feitos na minha estratégia. E tanto que eu já tenho histórico, real, desde 2017 também. Todo o meu histórico foi documentado no meu canal em tempo real, né? Em M30 aqui, foi até, acho que melhor. É, performou um pouquinho melhor que eu estava vendo o preço ali, performou até um pouquinho melhor. Entendesse? Cara, é muito legal, muito show, né? Então, assim, esses são alguns, né? Teste, ou vocês aí, existem outros também, mas são os principais, né? Que lá no meu canal, a galera fala, pô, Júlio, testa esse robô aqui, inclusive lá do MQL5. Cara, tem robô lá que custava, acho que é 4 mil dólares, ainda bem? É um dos robôs mais caros. Tinha 4 anos de histórico real, a galera mandou eu otimizar e eu disse, não, esse robô não passou nos meus critérios. A galera, meu, meteu a lenha, pô, cara, esse é o melhor robô do MQL5, que já tem 4 anos de história, como é que tu fala que o robô, eu falo, sete meses depois o robô quebrou, eu tenho prints até hoje. Cara, por mais que tu mostre um histórico ali de, ah, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 meses, não quer dizer nada, cara, absolutamente nada, pessoal. O que vale mesmo é quando você, cara, muito legal, assim, eu nunca tinha observado, primeiro, um backtest sendo feito assim, tá? Bem interessante, na verdade, e bem progressivo, né? Tipo, mesmo com uma conta ali relativamente pequena, você meio que mais que dobrou aquela conta ao passar dos anos, e o mais importante, porque eu entendo que nem todo mundo observa o Forex para day trade, eu sei que tem gente que observa muito como especulação de investimento, de forma concisa com o passar dos anos, você não se expôs ali a ter um tipo de drawdown muito grande, cara, bem legal, na verdade. E assim, quando eu junto os outros ativos, ele tende a ser um pouquinho melhor do que aquilo ali, sabe? O meu objetivo sempre foi, cara, bater os investimentos tradicionais, fundos de investimento, renda fixa, CDI, tesouro direto, então, esses aí são o meu objetivo, eu não estou aqui para fazer, tipo, ah, 10% ao mês, 20% ao mês, porque isso aí é loucura, mas cedo ou mais tarde o cara vai quebrar, a gente tem um negócio sério, com visão de longo prazo, essa é a visão, sabe? Cara, bem interessante, eu dou uma olhada aqui nos comentários, rapidinho, porque tem alguns comentários aqui, ó, se der depois, explica a diferença entre as duas estratégias que produzem o mesmo percentual de lucro a longo prazo, no que elas podem ser diferentes, uma, eu não entendi muito bem, vamos lá, vou colocar aqui, ver se aparece aí para você ler, depois, depois se der, explica a diferença entre duas estratégias que produzem o mesmo percentual de lucro a longo prazo, no que elas podem ser diferentes uma da outra. Aham, entendi. tu entendeu? Sim, é o seguinte, ele está dizendo assim, ah, pô, compara duas estratégias que tem em um ano de histórico, por exemplo, uma tem ali, por exemplo, fez naquele ano 20% no lucro, e a outra estratégia fez 50%, né, pô, a princípio pode pensar, pô, a estratégia que fez 50%, 60%, 100%, é melhor do que aquela que fez 20%, porém, a gente consegue, analisando uma conta, a gente, quando tem bastante experiência, eu digo assim, a gente consegue bater o olho e saber certinho, qual estratégia é melhor e qual é pior, justamente pela curva de crescimento, se uma curva de crescimento é assim, em linha reta, a gente tem que ficar de olho no capital líquido, que é aquele capital flutuante que fica abaixo aí, porque a pessoa, ela vai fechando as operações no lucro, mas ela vai deixando as operações sem stop loss em aberto, que isso é o chamado flutuante, então a pessoa ganha 10% e está perdendo 10%, e ela vai acumulando, geralmente ela funciona assim, daí quando a pessoa faz martingalho, preço médio, ele volta lá para cima, então a conta, ela dá sinais, se ela é boa ou não, então assim, é isso que eu acho que ele quis dizer, que é possível avaliar, então assim, é tudo questão de saber avaliar, se a conta está usando stop, se não está, se está fazendo preço médio, se não está, então a gente já consegue ver que, pô, essa conta ali está muito arriscada, sabe, mesmo que aquela conta tenha um drawdown menor do que aquela conta de 20%, a gente sabe pelos efeitos ali, que cara, está dando ali os indícios de que aquele cara está fazendo alguma coisa que não é, ali levou sorte, pô, o que teria acontecido se não tivesse faltado ali, porque o martingalho, preço médio, ele cai aqui, tranquilo, beleza, mas se cai um pouquinho mais, cara, ele já é exponencial, porque daí tu já tem que aumentar o lote muito mais, tem que dobrar a mão, né, isso, tu está aqui, cai um pouquinho, até 10%, 15% de drawdown ali, está tranquilo, passou dali, cara, é exponencial, daí tu quebra de uma hora para outra, sabe, então daqui até aqui tu aguenta várias ordens, mas tu não aguenta um pouquinho assim, só a mais, por isso que a maioria quebra de uma hora para outra, né, é, martingale é loucura, né, é loucura, é, quando você faz uma análise de uma estratégia em um período, deixa eu colocar aqui, quando você faz uma análise de uma estratégia em um período, e após o resultado final, você refaz o mesmo teste, o resultado não é igual, sabe o porquê disso? falando sobre refazer aí os backtests, né? Sim, perfeito, é, isso aí, cara, é chamado acurácia, né, acurácia é a mesma coisa que precisão, o que acontece? A maioria das estratégias que tem na internet ali, quando tu vai fazer o backtest, depois tu vai para a conta real, é um resultado totalmente diferente, então pode ter duas situações, ou está em overfit, né, que daí o resultado, ele funciona só para aquele período ali do backtest, mas não vai funcionar na conta real, então o resultado da conta real vai ser diferente, porém, dependendo da estratégia, mesmo que está em overfit, depois tu refaz o backtest, e ele teria perdido, existe aquelas outras estratégias, que é assim, tu faz o backtest, foi bom, tu vai para a conta real, é ruim, aí tu refaz o backtest nesse período que tu testou na conta real, e vai bom também, então ali, o problema é acurácia entre backtest e conta real, o que acontece? O robô da pessoa está abrindo e fechando no mesmo candle, as ordens, aí o MetaTrader não consegue simular com exatidão o que aconteceu dentro daquele candle, porque assim, tem a impressão ali, se eu tiver um candle aqui, por exemplo, e tiver um alvo aqui, e dizer assim, um alvo aqui, um stop aqui, pensa que isso aqui é um candle de um dia, eu te mostro só isso aqui, um alvo aqui, um take aqui, um stop aqui, tu não sabe se essa operação aqui, ela foi primeiro para cima, e depois para baixo, ou primeiro para baixo, e depois para cima, então, isso aí o MetaTrader não consegue simular, então, alvos muito curto, vai acontecer isso, ele vai bem no backtest, e totalmente diferente na conta real, e daí quando você vai, por exemplo, vai rodar na conta real, e refaz o backtest, o resultado é totalmente diferente, inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela de novo, e vou mostrar aqui o resultado, exatamente isso que eu fiz esses dias aí, para o pessoal aí do canal, quer ver aqui, que é exatamente isso, eu quero ver se vou conseguir compartilhar a tela, apresentar, compartilhar, aqui, eu acredito que vocês estão vendo essa imagem agora, agora sim, essa imagem aqui, é uma representação, dos últimos meses, do J, não contei os últimos meses certinho, porque isso aqui foi feito umas, umas duas, três semanas atrás, mais ou menos, mas pegando os últimos três meses, a linha verde representa o backtest, e a linha alaranjada representa a conta real, ou seja, o resultado que a gente teve na conta real, se a gente refaz o backtest, o backtest é o mesmo, porque isso é a curaça, então a curaça do backtest, também tem que ser muito levada em conta, é o primeiro nível, a primeira coisa que você tem que saber, antes de partir para o teste de Robux 6 e tal, é saber se a tua curaça entre backtest e conta real, é preciso, então foi isso que ele quis dizer ali, o que acontece, alvos muito curtos, talvez está usando o trailing stop, tique a tique, por exemplo, o alvo foi a favor, já pega e assona o trailing stop, que vai subindo tique a tique, o metatrader não vai conseguir simular o tique a tique real, entende-se? Entendi. Então ele vai deixar o resultado do backtest de um jeito, apesar da conta real totalmente de outro, então a primeira coisa que tu tem que se atentar, é saber se o seu backtest, ele é fidedigno à conta real, ah, pô, você já fez todos os testes ali, rodou na conta real, refez o backtest, o resultado foi o mesmo, a gente nunca vai ter 100%, porque no backtest não tem derrapagem, não tem o slip page, sim, sim, aí tu tem que saber usar o horário, então tem o spread fixo, por isso que quanto mais longo for os seus alvos, mais preciso você consegue ficar com o seu backtest, com a conta real, alvos muito curto, peca nisso aí, tu não consegue ter uma precisão, então aquele resultado que tu tem no backtest, não serve para nada, porque o, sabe, não é acurado com a conta real, então assim, primeiro detalhe, cara, é isso aí, e nesse detalhe aí de acurácia, a maioria já não passa, a maioria já não passa nesse critério, que seria o primeiro, pô, tu tem a acurácia boa ali, agora sim, eu vou confiar nos resultados de backtests, e os testes de robustez, porque eu sei que o meu backtest, ele é fidedigno a conta real, entendeu, então tudo isso tem que levar em conta, então foi essa questão aí, alvos curtos, provavelmente alvos curtos, só olhar lá o histórico das operações, em modo visual, tu vai poder ver, provavelmente as operações estão abrindo e fechando no mesmo canto, muito rápido, muito rápido, ou entrando em horário que o spread se alarga, que é aquele horário ali do, abertura e fechamento de mercado, às 18 horas do horário de Brasília, aqui no Brasil, tá, ó, Marco André falou, puxa um backtest do início até a data de hoje, Marco, isso aí com certeza, ele tem muita coisa lá no canal dele, muito conteúdo fazendo backtest, né, da estratégia dele automatizada, e, a gente fez ali agora, né, desde 2003 até 2021, e eu tenho backtest antes de 2003, só que daí aquele histórico, ele não é tão preciso como o da Ducascope, mas eu consigo voltar até os anos 2000 ainda, aí tem mais um caminho ali, e parco também, de backtest, eu imagino que você tenha bastante coisa, né, você deve falar, sim, eu falo muito no backtest no meu canal, Tainan, boa noite, boa noite, Tainan, boa noite para todo mundo também, que eu não cheguei a conseguir cumprimentar, é, mas você faz, e aí, um questionamento, então você não só testa, como você roda backtest de outras estratégias lá no seu canal, até para você, é, prevenir as pessoas aí, de entrar em qualquer, sim, sim, exatamente, é, inclusive muita, muita pessoa ali que entra em contato comigo, eles mandam para mim, Júlio, testa esse robô aqui para ver, e daí, às vezes eu faço só no particular, entre eu e ele, né, eu compartilho ali, ó cara, esse robô aqui não funciona, por causa disso, por causa daquilo e tal, eu dou, não é assim chutando, não, mostrando argumentos sólidos, para dizer, ó, esse robô não funciona por causa disso, por causa disso, por causa disso, aí, só no particular, e às vezes, eu compartilho, dependendo do sistema, eu compartilho no meu canal daí, para geral ver, e assim, cara, com isso aí a galera consegue pegar muitas dicas, pô, para onde que tem que ir e tal, sabe? É, sair de muita roubada também, né, porque acaba que, principalmente quem está chegando, quer pegar qualquer robô, colocar o seu dinheiro ali, e acaba se arriscando sem necessidade. É, exatamente, por exemplo assim, eu não tenho nada contra operar de forma manual, é perfil, eu prefiro operar de forma objetiva, mas não tem nada contra quem opera de forma manual, isso aí tem que deixar bem claro, sabe? Importante, importante, Julião, então, cara, eu acho que inicialmente é isso, tá? Eu queria trazer aqui você para o canal, para as pessoas poderem te conhecer, para as pessoas conhecerem o JCA, para também direcionar as pessoas que não têm tempo de, ah, Rodrigo, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de sentar para operar, é a primeira vez que eu estou indicando alguém, que fala assim, cara, esse cara aqui eu conversei, eu entendi o trabalho dele, eu vi o trabalho dele, e me pareceu, assim, sendo muito sincero, me parece sólido, me parece um trabalho honesto, um trabalho justo, então assim, para quem não tem esse tempo de operar, para quem não consegue estudar, para quem está desenvolvendo, ou tem problemas de ansiedade ali, para poder, cara, eu super indico, inclusive na descrição do vídeo tem já o link do seu canal, o Adilson perguntou, qual é a quantia mínima indicada, para a gente poder rodar o seu robô? Show, Adilson, não existe uma quantia mínima, porém, a pessoa tem que ter consciência, que se ela bota um valor muito baixo, vamos botar aí, por exemplo, 100 dólares, 100 dólares, o meu robô, ele arrisca em porcentagem, ele vai se basear no seu saldo do MetaTrader, e ele arrisca em torno de 1% por operação, então se o alvo daquele dia, porque o alvo é dinâmico, depende das amplitudes do mercado, for, por exemplo, de 500 pontos, um stop de 500 pontos, mesmo entrando com 0.01, nós estamos falando de 5 dólares, 5 dólares representa 5% de 100, então a tua conta, que era para arriscar 1%, acabou arriscando 5%, ela deixa mais agressivo, por causa do capital baixo, à medida que o seu capital vai aumentando, por exemplo, assim, você tem 1.000 dólares, aí o capital já fica profissional, o gerenciamento, ou seja, uma conta de 1.000 dólares, vai ser praticamente idêntica, a uma conta de 100.000 dólares, o gerenciamento, ou seja, lá na conta de 100.000 dólares, riscou 1,2%, na conta de 1.000 dólares, vai arriscar 1,2%, quanto maior o seu capital, menos perceptível essa questão fica, com 100, 200 dólares, 500 dólares, tu vai notar muitas vezes essa questão, uma pressão que era para arriscar 2%, arriscou, arriscar 1,5%, acabou arriscando 2,2% na sua conta, por causa do saldo, porque se ele, não tem como operar menos do que 0,01%, então ele vai operar 0,01%, não tem como operar abaixo disso, então é essa questão, dá para operar com capital baixo, mas tem que ficar atento aí, que ele fica mais agressivo, por causa dessa questão, daí drawdown vai ser maior, o rebaixamento, se tiver um período de rebaixamento, e assim como o lucro também tende a ser maior, você tem o período de lucro ali, Legal, ele perguntou também, quantas operações aí, eu sei que você falou lá no começo, que abre poucas, o cara, quantas operações em média, ele abre por par de moedas? Show de bola essa pergunta, o meu robô, ele abre apenas uma ordem por par, ou seja, uma ordem por ativo, ele nunca abre mais do que uma ordem, no mesmo ativo, como ele opera com 11 pares de moedas, pode acontecer de no mesmo dia, acontecer três padrão, por exemplo, daí, ah, aconteceu lá no Euro SD, no Audi JPY e no EuroCAD, então ele vai entrar nessas três, essas três operações, não tem correlação uma com a outra, ou seja, entrou lá no EuroCAD, é o padrão lá do EuroCAD, que não tem nada a ver com o padrão do Euro SD, ele não tem essa, ele não entra por essa correlação, é por padrões individuais, então. Isso, exatamente, então ele não abre mais do que uma ordem por ativo, e não deixa ordens abertas para o final de semana, por quê? Final de semana pode acontecer muito gap, então assim, pode pular o seu stop, inclusive, eu acho que nesse final de semana houve um gap ali, e daí um amigo meu, eu já tinha feito um vídeo, amigo meu não, um inscrito lá do canal, ele comentou lá no canal, que eu tinha feito um vídeo de gap, uns anos atrás, eu acho que uns 3 anos atrás, ele comentou dizendo que ele perdeu 3 mil dólares, justamente porque pulou o stop dele, abriu com gap, eu acho que deve ter sido no Ouro, que ele estava postar aqui, pulou bastante ali, e ele falou, pô cara, eu vi teu vídeo aí, justamente eu perdi mais do que havia planejado, por causa do gap, então a nossa estratégia também é não deixar ordens abertas, para o final de semana, para evitar isso aí, nem se tu tiver extremamente bem posicionado, não, ele bateu sexta-feira ali, ele encerra todas as ordens. Sim, sim, não, todo dia no final da tarde, se não bateu nem no take, nem no stop, ele tem um horário que não encerra as operações dele, ah, não bateu nem, porque tem muitas ordens, normalmente, antes de 24 horas, ele já bateu no stop e no take, mas acontece de alguma outra operação, quando o mercado está muito lateral, não chega nem no stop, não chega nem no take e tal, aí ele encerra a operação faltando X horas, para terminar o dia. Cara, isso é muito legal, isso é uma coisa que eu não tinha de invenção, ainda bem que a gente conseguiu cair aqui, porque isso é muito, muito maneiro, muito maneiro. Não, cara, foi pensado assim, para todas as situações, sabe, porque como eu já opero há vários anos, a minha estratégia, ela foi pensada para qualquer situação adversa ali, inclusive flash crash, que é o mercado, quando o mercado desaba muitos pontos, por exemplo, como os alvos, né, do meu robô são longos, 700 pontos, às vezes 653, são alvos que mesmo vieram flash crash, vai ter derrapagem, mas não é motivo de preocupação, inclusive eu já tive, passei ali por alguns flash crash, cara, é super tranquilo, pode acontecer uma derrapagem ali de 50 pontos, 60 pontos, mas não é nada absurdo, sabe, que vai quebrar a conta, então assim, é super tranquilo, sabe. Legal, ó, o Billions aqui falou, isso aí com certeza é uma coisa que os dois podem responder, ótimo, essa é ótimo, porque uma estratégia que busca performar 70% ao ano, cerca de 6% ao mês, sempre acaba quebrando, tanto que não existe nenhum registro histórico, de nenhum trader no mundo que tenha conseguido isso, pode responder primeiro, depois eu vou responder. Tá, vamos lá, vamos lá Billions, a maior performance que a gente tem em história, né, pertence ao James Herr Simons, depois pesquisei aí na internet, pessoal, ou Jim Simons, eu falo James Herr Simons, que é o nome dele completo, mas as pessoas conhecem ele por Jim Simons, o Jim Simons, ele é considerado o maior trader da história, o maior investidor aí, tem o Warren Buffett, que daí é a parte de investidor, mas o Jim Simons é a parte de trade, e o Jim Simons, ele é o percursor dessa questão de algoritmo, ou seja, os robôs e tudo mais, ele foi o cara que começou com isso aí, fazer estratégias objetivas e tal, e ele está performando até hoje, ele tem mais de 30 anos de histórico, e a média dele foi um pouco acima do que 4% ao mês, ou seja, estamos falando da maior performance da história, e conseguir um pouco mais do que 4% ao mês, então assim, 6% ao mês, é possível o cara manter uma média assim, no curto prazo, sabe, às vezes 6 anos, às vezes tem um ano muito bom, contas pequenas também, eu sempre falo isso, contas pequenas, você vai conseguir fazer, também, contas pequenas, mas assim, no longo prazo, cara, por que a gente não quer buscar, porque 6% ao mês, é ser muito agressivo, 3% ao mês, 4% ao mês, nós já estamos sendo agressivos, olha, por exemplo, a renda fixa e tudo mais, cara, nós estamos fazendo mais do que 100% do que eles estão querendo, mais do que 200% uma renda fixa, é super agressivo, então assim, toda estratégia vai passar por momentos de drawdown, de rebaixamento, às vezes vai durar um ano, às vezes 6 meses, às vezes 3 meses, então se você está se expondo demais, é nesses períodos que o teu drawdown fica muito alto, e um drawdown muito alto, por exemplo, um drawdown de 50%, você já tem que fazer 100% para recuperar, então a gente sempre está preocupado com o drawdown, por isso que a gente está mais preocupado em não perder, do que ganhar, entendeu? Então é justamente por isso que não tem estratégias aí, eu fiz um cálculo um tempo atrás aí, ainda assim, não é algo fixo, é algo assim que eu estudei, não tem assim, por exemplo, como eu vou dizer, ah, é certeza que esse cálculo, mas é mais ou menos por aí, que é o seu drawdown, ele tem muito a ver com a sua média mensal, 10 vezes o seu drawdown, então por exemplo assim, vamos supor que tu faz ali uma média de 2% ao mês, cara, 2% ao mês, tu vai ter o drawdown em algum momento 10 vezes acima desses 2%, 10 vezes 2 seria 20%, então você pode trabalhar com drawdown, de certeza cara, você vai em algum momento ter um drawdown aí de uns 20%, querendo fazer 2% ao mês, 20% de drawdown, às vezes pode até ser mais, 25 e tal, então se você querer 6% ao mês, seguindo essa lógica, nós estamos falando de 60% de drawdown, cara, 60% de drawdown, é muito drawdown, você tem que fazer muita porcentagem depois para recuperar, então no fim tu não consegue, então assim, 4, 4,5 quilos de audiência, já é meio que os limites, cara, acima disso, assim, só no curto prazo mesmo, cara, no longo prazo, não vou dizer que nunca vai existir um cara que vai superar audiência, sabe, porque o mundo a gente sabe como é que é, né, mas assim, cara, tentar por esse lado aí é a mesma coisa assim, ah, vou pular de um prédio para ver se eu sobrevivo, ué, eu não quero arriscar, tem gente que sobrevive, alguém já sobreviveu em algum momento, alguém já sobreviveu, mas eu não quero arriscar ainda nesse, é tipo assim, é, o Birito, deixa eu te falar, cara, a minha perspectiva sobre isso, e isso aí é uma coisa que acontece com muita frequência, os caras falarem assim, ah, está buscando porque eu faço day trade e opero manual, eu busco mais, eu tenho, eu busco relativamente sempre bastante para as contas que eu tenho, e ao vivo geralmente eu opero conta pequena, tá, bem pequena, e eu vou te falar agora sobre essa relação, uma coisa, cara, eu opero uma conta de mil dólares, 500 dólares, que eu vou buscar ali 10% no dia, 12% no dia, quando eu estava operando 150 mil lá para a MFF, eu buscava 1%, meio por cento às vezes, entendeu, até porque, embora estrategicamente seja a mesma coisa, cara, o teu cérebro te atrapalha demais, quando você está vendo dinheiro negativo ali, então assim, estou falando de mim, tá, que eu opero manual, é, cara, uma coisa, eu tomar um para trás de 100 pontos, com meio contrato, com 0.10, outra coisa, tomar 100 pontos para trás, com 20 contratos cheios, e por mais que tu saiba que aquele dinheiro não vai sair do teu bolso, o teu cérebro te trai, por isso que uma das coisas que eu mais falo com a galera que está começando é, cara, simulador, é para treinar os teus olhos, para treinar a tua cabeça, para tu aprender a lidar, com como você age, quando o preço vai contra você, porque uma hora ele vai contra, contra todo mundo, e se você não sabe como lidar com isso, é aí que você, né, acaba se arrebentando, então assim, e outra, contas pequenas, você consegue ver os caras fazendo proeza, conta pequena, o cara tem uma continha de até 500 dólares, para ver o cara duplicar, triplicar, daqui a pouco, ou um ou outro, ou ele vai quebrar essa conta, ou ele vai ter que tirar esse dinheiro, ou ele vai aportar, vai começar a diminuir a mão, porque senão, a cabeça dele não consegue evoluir, com a velocidade que o cara, que o cara está, né, aumentando os lotes, então acaba que a maioria das pessoas, elas se imitam bastante, assim, bastante, o cara que ficou milionário é milionário, Essa é uma questão aí, cara, que eu vejo bastante, que os caras usam como marketing, o que acontece, cara, a pessoa tem que saber também, avaliar a questão, tu vê ali, por exemplo, uma pessoa, que vendeu muito curso, e o cara está milionário, aí ele vai lá, mostra uma conta, por exemplo, de 500 dólares, transformando em mil dólares, fazendo 100% e tudo mais, aí tem que pensar, pô, mas isso não representa o capital, o patrimônio da pessoa, o quanto o patrimônio da pessoa subiu, cara, o que eu vejo muito isso acontecer, é nas pessoas que operam sem, stop loss, tem uma galera aí, cara, que ensinou, meu, um monte de gente foi para o buraco, operando sem stop loss, eu conheço um camarada, que opera sem stop loss, eu acho que a gente pode até estar, eventualmente, falando da mesma pessoa, ele lopa a palestra aí, operando sem stop loss, os caras operaram sem stop loss, cara, e no USDJPY, teve essa tendência alta aí, os caras venderam lá embaixo já, acreditando no topo histórico, dos últimos 5 anos, cara, as pessoas todas quebraram, os que não quebraram, tiveram que fazer red com 90%, e daí o que acontece, o cara, quando está tendo um drawdown de 70%, 80% lá, o cara vai lá e faz um aporte, daí o que deu, aquele drawdown diminui, então o cara deposita mil dólares, vai fazendo um marketing, para aquela conta não quebrar, sempre fazendo aportes, em momentos pontuais, e depois, e o MetaTrader, o MQL5, só mostra as ordens fechadas, não mostra ali a líquida, cara, e se eles enganam a galera toda, e daí não representa o patrimônio da pessoa, na verdade a pessoa está perdendo dinheiro, porque ela tem que ficar fazendo aporte, e a conta que quebra, já vai deletando, é uma loucura, então o que você tem que apoiar, sabe? Isso, aí o Billions fechou aqui, vai ser a última pergunta que eu vou ler hoje, porém, o cara que ficou milionário ou bilionário, também começou pequeno um dia, não é? Depende, uns sim, outros não, não tem como a gente muito saber disso, a diferença é que ele não quebrou, uma coisa que é muito importante, que eu faço isso todos os meses, e eu falo muito com a galera, eu coloco uma conta de 500 dólares, quando começa o mês, às vezes até menos, mês que vem eu vou botar 100 dólares numa conta, e eu vou operar essa conta todo dia, e cara, estoura a conta assim, o estico pra caraca a conta, estico, às vezes eu faço mil, às vezes eu faço mil, às vezes eu estouro a conta, só que, esses 500 dólares, eles vão representar muito pouco, que é exatamente o que o Júlio estava falando, tipo, ele representa pouco, eu faço isso, para a galera ver que eu não estou ali só dando call, que eu estou operando a mesma coisa que eles, entendeu? E aí eu me dou o luxo de eu entrar com lote maior, aumentar a mão, e aí também eu escolho a minha, mas, o que você falou, tem ali um ponto de razão, só que eu acho isso, cara, a galera não vai chegar a 70% no ano, em quantos anos você acha que, como é que você consegue progredir isso? Você vai fazer 70% no primeiro ano, 70% no segundo, 70% no terceiro, e aí, você vai fazer o que? Você vai, o tempo todo alavancando, que é uma outra coisa que a galera não fala, cara, quando você opera grande para o capital que você tem, é como se você estivesse operando o tempo todo com a faca na barriga, sim, sim, a sensação, exatamente, para quem vai alavancar a conta, para quem está disposto a sentar, a fazer day trade, para fazer, pô, 3% num dia, mano, tu opera com a corda no pescoço, eu vejo, por exemplo, os canais falando ali, skin in the game, os caras vão lá, pô, o cara sabe que o patrimônio do cara é gigantesco, ele bota uma cobrinha para fazer marketing, daí, pô, tem que saber avaliar, ah, o cara ganhou ali, mas só mostra aquilo que ganhou, e as contas que quebrou, e tudo mais, sabe, essa é a questão de avaliar também, ó, o Billion me perguntou aqui, teria coragem de operar um capital de 10 milhões? Te digo categoricamente que não, não, eu não teria, só se fosse para operar um micro contrato, um nano contrato, um contrato cheio, ali ainda dava para operar, agora se eu falar para você assim, pô, me dê 10 milhões aí que eu vou operar com propriedade, cara, eu vou usar um pequeno percentual desse valor, que é o percentual que eu consigo operar, né, agora não adianta eu tentar entrar com 20, o máximo que eu já operei de exposição, no Forex, em conta real foram 20 contratos cheios, cara, é muita coisa, numa conta de 150 mil, que foi a conta da MFF, mano, é muita coisa, a pressão que tu fica, às vezes eu terminava o dia positivo, mas emocionalmente, eu estava brecado, tipo, eu saia daqui, eu fechava a minha live, pô, e já acabou o meu dia, assim, emocionalmente destruído, por causa da pressão, e que é uma coisa que é muita galera, a galera vende essa ideia de vou fazer muito dinheiro, mas, cara, dependendo de como é seu capital, se você senta para operar grande, a pressão, ela é literalmente uma pressão gigante, entendeu? Então, eu não teria essa capacidade de operar 10 milhões, não. É, cara, eu já não, eu estou louco para operar um capital grande, esperando um fundo de investimento aí, eu, por exemplo, 98% do meu patrimônio está investido no meu robô, então, skin in the game, eu estou total, entendeu? Claro, eu não sou milionário, então, assim, não sei como é que seria a minha cabeça 10 milhões, não posso dizer, porque eu nunca operei assim, meu capital é relativamente baixo, mas tem a certa pressão, porque é tudo que eu tenho está ali, entendeu? Nesse cara, tem um dinheirinho ali no banco só para pagar as contas, o resto está tudo lá aplicando, porque eu estou trabalhando com juros compostos, tanto que eu não faço saque, eu não tenho essa visão, ah, todo mês eu vou tirar dinheiro do mercado para pagar as contas, não, o meu dinheiro, ele está aplicado, trabalhando com juros compostos, daí eu faço de tudo, para não precisar de mexer naquele dinheiro lá, só, assim, em últimos casos, entendeu? Inclusive, quem entra comigo e quer investir no robô, sempre falo isso, cara, é visão de longo prazo, não pense que tu vai, aplicar e mês que vem já tirar dinheiro todo mês, não, isso aí é, a gente vai tentar crescer esse patrimônio aí, tentar bater todos os investimentos, tudo mais, e eu sempre falo, existe os riscos, por mais que eu já tenho, estou sendo consultante há vários anos e tudo mais aí, eu não posso prometer lucro, a única coisa que eu posso prometer para o cliente é assim, cara, tu não vai acordar amanhã até estar com a conta quebrada, isso aí tu pode ficar tranquilo. Que já é uma ótima promessa, sinceramente. Não, tu acredita que teve um cliente, que a gente passou ali no começo do ano, uns meses ali, dois, três meses ali, ruim, cara, o cliente entrou justamente no momento ruim, né, e depois ele mandou uma mensagem para mim, pô, Júlio, estou muito satisfeito com o teu robô ali, cara, e o cara estava perdendo dinheiro, e ele estava muito satisfeito, estava satisfeito, esse é o nível dos clientes que eu quero, entendeu, esse cara, pô, é muito massa, beleza, Julião, vamos chegando aqui ao fim também, até porque eu sei que agora tu vai entrar online lá, né, vai fazer algumas coisinhas, pessoal, se quiser uma live de operação, o Julio vai entrar agora, imagino que no máximo em 10 minutinhos ele vai estar entrando lá na live dele para operar, tá, é, Bilion, satisfação, cara, você ter vindo aqui, todo mundo que estava aqui, que é do meu canal, que veio do canal do Julio, cara, muita satisfação receber vocês, eu criei esse projeto de falar com traders, para que a galera que está chegando no mercado agora, entenda que, não, assim, pelo menos eu e a galera que eu trago aqui para conversar, eu sou contra essa mística do, mano, day trade milionário, lancha, Ferrari, Rolex, quem conhece o que eu faço, sabe que o meu objetivo com day trade era um só, eu não queria ter patrão, não queria, mano, eu não queria ser, não queria 25 mil, 30 mil por mês, uma hora esse momento vai chegar, mas, eu só não queria ter patrão, tá ligado, quando eu comecei no day trade, era só isso que eu não queria, e graças a Deus o day trade hoje me proporcionou um dos meus sonhos de criança, assim, que era não ter que trabalhar para ninguém, é, é maravilhoso, né, é, o Bilion te perguntou, ser consistente não significa que você é rico ou milionário, uma outra coisa que eu falo no meu canal, mano, eu sou um ser humano comum, assim, eu não sou milionário, não sou rico, vivo uma vida confortável, sem patrão, o que é importante, é, Júlio, muito obrigado pela sua participação, cara, muito obrigado por poder trocar essa ideia com a gente, tá, você quer deixar algum recado? Sim, é, primeiro quero agradecer ao Rodrigo aí, né, por ter abrido essa oportunidade aqui de falar, gostei muito, né, do conteúdo do Rodrigo aí também, parecia um cara muito, muito honesto, muito gente boa aí, é, com certeza eu vou convidar ele uma hora aí, para fazer uma live no, no meu canal, né, e quero agradecer a todo mundo que apareceu aí na live, fez os comentários, é, uma coisa pessoal também que eu queria dizer para vocês aí, a gente está aqui em Santa Catarina, que é onde eu moro aí, estamos numa situação bem difícil, né, estamos tendo umas enchentes aí bem, bem alta, e eu moro bem na cidade que é a mais atingida de Santa Catarina, né, bem no meio do estado aí, qual é o nome? Rio do Sul, Rio do Sul, a cidade onde que eu estou, aqui é a minha casa, ela não pega enchente, a gente mora no morro, mas assim, quem mora na Baixada aí, pessoal, estamos ajudando aí o pessoal aí, está bem complicado a situação, né, e tende a piorar, né, porque parece que vai vir mais chuva aí para quarta, quinta-feira, então vamos orar aí para tudo der certo aí para todo mundo, né, pessoal? Pode deixar, conta comigo, Beleza, Rodrigo, valeu, obrigado aí, estamos juntos, e agradeço aí, cara. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos, e muito obrigado pela presença de cada um de vocês, amanhã de manhã tem live, amanhã tem índice de preço do produtor, pode ser uma boa oportunidade da gente fazer um resultado aí, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, cara, clica no link aqui na descrição, vai lá no canal do Júlio para dar uma olhada, o camarada vai operar agora, beleza? Forte abraço, valeu, falou. Valeu, pessoal, valeu, todo mundo, até mais, tchau.